Tiago, no final do primeiro bloco, eu me referi a figuras que aparecem com destaque em todas as histórias sobre a sua vida, como Nelson Triunfo, DJ Home, Taíde. Qual foi a importância dessas pessoas para você? Então, esses grandes nomes que a gente tinha esse privilégio de estar próximo, eles são pessoas que trazem uma bagagem de história muito presente na vida. E ele sabe da importância que é projetos como a Casa do Hip Hop de Diadema, ele tinha na vida daquelas pessoas. Então, era sempre um momento onde eles paravam para trocar uma ideia de como é que eles organizavam, por exemplo, lá a São Bento, sabe? Organizavam para trocar informações entre eles, como é que buscavam revistas, como é que buscavam divulgar eventos. Então, sempre tinha esses momentos, né? Então, quando a gente estava lá, o Taíde, ele dava aula de rima, o DJ1 de discotecagem, mas não é só, né? Então, a gente tinha ali, sabe? O Crioulo circulava muito naquele ambiente, o Slim Rimografia, DJ Dandan, sabe? Então, tem muitas pessoas ali, a Drica Barbosa, o pessoal lá da Backspin Crew, que circulava muito naquele lugar, né? Então, a qualquer momento é uma aula, assim, sabe? A qualquer momento que a gente encosta, são oportunidades de a gente sugar o conhecimento e ter essa responsabilidade de entender o que foi esse passado que eles atravessaram para hoje a gente estar desenvolvendo as nossas artes com muito mais empoderamento, né? É uma continuidade, né? Isso, trabalhando com o gênero como hip-hop, implica que, ao mesmo tempo que você tinha cultura, tinha informação, também tinha divertimento, tinha entretenimento, né? A casa do hip-hop é isso, né? Ela, e a cultura, ela educa de uma forma que não é essa educação formal que a gente empreende nas academias, né? É uma educação que a gente entende, também se divertindo, também trocando ideia em singularidade, em coletivo. Então, a gente tinha muito, assim, sabe? A gente ia a pé, daqui da minha casa até a casa do hip-hop, vai, dá cerca de uma hora, assim. Então, a gente ia, sabe, marchando daqui, lá, na ida e na volta, conversando sobre um tema. Então, aquilo também era educação, sabe? Então, aquilo também era uma forma de você também aprender a valorizar o que está perto de você, né? E a gente faz questão de estar muito próximo, porque também tem essa coisa de a gente arrastar um, sabe? Arrastar um parceiro que está aqui e cresceu comigo, a gente ia. Aí, daqui para lá, a gente já ia, sabe, brincando e aprendendo um com o outro, né? E, enquanto isso, você foi fazendo também o seu ensino fundamental e médio, né? Onde é que foi? Então, eu fiz ali, aqui no Diadema mesmo, né? No João Ramalho, eu terminei ele de me formar ali em João Ramalho. E aí, paralelo a isso, em 2003, né? Eu arrumo um trabalho, uma metalúrgica, e onde eu me acidento, né? Então, eu sou amputado, né? Da minha mão direita. E tem um baque, né? Que é meio que um ponto de virada ali na minha vida, né? Eu falo, mano, pronto, não dá mais para eu trabalhar do jeito que eu estava. Mas só que o hip-hop, a arte, a cultura, dá, porque o meu cérebro está bom. Foi um membro, mas a minha vitalidade, eu pedi a mão com 22 anos, né? Então, eu tinha ainda a vitalidade de um jovem que está querendo descobrir o lindo, né? Então, foi a partir desse momento que eu ingresso também na faculdade de jornalismo, onde eu quis ali entender como que se conta uma história, né? Como se entrevista, né? Eu gosto muito de conversar com as pessoas, né? Então, eu quis aprender essas técnicas de como se contar uma história, como se captar ali um melhor entendimento de um assunto, né? Então, foi nesse momento aí que eu, também tendo essa minha autoanálise, né? Eu falo, porra, mano, não sou bom no grafite, não sou bom no break, não sou bom no DJ, não sou bom em MC. E eu falei, mano, tem o quinto elemento, que é o conhecimento, que é onde eu posso me encaixar, né? E eu aproveitei que, nesse mesmo período, né? Estava se fazendo ali a oficina de fotografia, né? Com o Ailton, com aquela fotografia analógica ainda, né? Então, a gente estava com o filme, a gente fazia a foto e revelava a foto do daquele processo meio que artesanal, mágico, que vocês devem conhecer muito bem, né? Então, antes, essa questão do laboratório, misturar as químicas, né? Então, aquilo me fascinou, né? Aquilo me fascinou que, automaticamente, eu já quis fazer ali, congelar um b-boy dançando, por exemplo, sabe? Eu queria fazer uma fotografia que ela estivesse bem fotometrada, analógica, e que pegasse ali o que é aquele movimento do b-boy, da b-girl, né? E aí, novamente, quando eu chego no mundo da captação de imagens, de dar hack, de preparar uma cena, de pontar, eu falo, não é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero fazer da vida e estou até hoje aí fazendo. E foi aí que você chegou a Toco Filmes? Aqui no Brasil, teve um projeto que foi muito importante para também a minha formação, que foi os projetos de pontos de cultura, né? Aqui na cidade, a gente tinha o ponto de cultura da comunidade audiovisual, né? Que a gente se reunia também todas as terças, quintas e sábados, assim, também, novamente, eu ia a pé para lá, e para a gente vivenciar o cinema, né? Para a gente vivenciar as experiências de cinema, para a gente tocar ideias sobre, estudar e tal. E aquilo foi se formando ali um coletivo enorme, né? Só que, como vários coletivos, a gente sentia a necessidade de fazer uma produtora de cinema, né? Então, a gente formou a Toco Filmes, né? Que é comigo e com o meu parceiro Tiago Aneves, né? Que está lá na Paraíba, lá, fazendo cinema. É Tiago ou Tiago? É, a gente virou os Tiagos, né? O pessoal chamava os Tiagos, né? Mas a gente formou essa produtora, no qual a gente... Eu faço muitos documentários, e o Tiago se especializou mais na área de ficção, né? Na área da ficção. E a gente está também com... E disso vem projetos, né? Vem lugares onde a gente vai se encaixando, né? A Toco Filmes, ela abriu muitas portas, né? A gente começou a circular bastante. No começo, a gente fazia muitas coisas assim com o evento, dentro da própria casa do hip-hop. E aí, a gente notou que... Falou, não, mano, mas a gente é Toco Filmes. A gente não é Toco Eventos. A gente não é Toco... A gente é filme. A gente precisa fazer filme. Então, a gente teve um momento também... A gente conversou e falou... Vamos contar nossas histórias. E aí, a gente começou a produzir... Primeiro, a gente produziu um média-metragem, né? Chamado Tem Dono. Que circulou bastante também em diversos festivais. Que fala um pouco sobre uma ocupação espontânea de moradores aqui num terreno que estava vago, né? E a gente foi acompanhando essa ocupação até o desmonte dela. Então, a polícia chegou com muita violência e desmontou aquela ocupação. E a gente filmou esse processo todo, né? E a gente foi também entendendo onde cada um ali podia agir melhor e tal, né? E aí, foi indo, né? Foi indo e a gente conseguiu ali fazer diversos curtas que estão... Alguns estão na rede, outros a gente não põe na rede. A gente coloca mais em festivais mesmo. Até porque eu acho que a gente tem que ter um... A coisa do debate é muito importante, né? A gente fazer exibições das nossas produções e ir conversar com as pessoas, né? Sentir, ter esse tete-a-tete. Fazer a exibição onde a gente gravou os filmes, né? Então, é muito interessante para a gente ter o retorno de como isso... Como isso chegou até as pessoas que foram registradas, né? Me digo uma coisa. Como é que é o seu envolvimento, então, com a Uniafro e a Coalizão Negra por Direito? Como é que isso se deu e como é que está sendo levado? Em 2016, naquela efervescência do golpe, né? A gente conversou entre esses coletivos que estavam se formando em Diadema, né? A gente fazia parte também de um coletivo chamado Coletivo Hip Hop de Diadema. E ali a gente sentiu, falou, não, mano, vamos tentar levar a arte, vamos tentar levar uma troca de ideia lá no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, né? Onde o Lula surgiu, onde várias lideranças ali surgiram, né? E foi uma experiência, assim, muito mágica, enriquecedora, assim. A gente chamou o pessoal da Batalha da Matrix, que estava sofrendo uma violência policial muito grande. Então, a gente organizou um sarau e convidamos algumas pessoas, assim, né? A gente convidou também o Marquinhos do projeto Meninos e Meninas de Rua, a gente convidou o Sérgio Vaz e um dos convidários era Douglas Belchior, né? E aí teve esse momento das poesias, da música toda e teve o momento da orelhada, né? Então, veio a nossa intelectualidade e todo mundo naquele momento, né? Todo mundo senta e observa e depois a gente troca uma ideia sobre, né? E aí, ao final desse evento, eu cheguei no Douglas, pô, gostei pra caramba, quero muito conhecer a Uniafro, cara, esse negócio que você faz aí de cursinhos. Como é que é isso, cara? Como é que é isso de você levar jovens negros periféricos para dentro das faculdades, né? Eu quero ver, quero ver isso com as minhas próprias mãos, né? Com os meus próprios olhos, né? E com as mãos também, né? E aí ele me levou pra conhecer e chegou lá, assim, me apaixonei e é algo onde eu tô militando atualmente. E a Uniafro, ela faz parte da Coalizão Negra por Direito, né? A Coalizão Negra por Direito é uma frente que reúne cerca de 150 organizações negras do país, ativas, né? Que estão fazendo trabalhos nas bases, pro público mais necessitado e desenvolve esse advoca, assim, desenvolve essas ações nos espaços de poder, né? Ok, Tiago. Não, na verdade, eu tinha mais uma lista de umas 10 perguntas para você, mas o programa tá chegando no final. Eu quero agradecer pela sua participação, dar os parabéns pelo trabalho que você tem realizado nessas frentes, juntando artes visuais, juntando ativismo político, ativismo social, negritude, né? E você, com certeza, é um exemplo para aqueles que estão vindo atrás de você, tá sabendo disso, né? Opa, é isso, né? Eu acho que a cult é uma fonte que a gente sempre bebeu, assim, sabe? Desde que eu comecei a entender o que é o movimento negro, a gente sempre, essa coisa da chegada da internet, né? A gente tem essa geração que a gente veio buscando conhecimento também através da internet, né? E a cult sempre foi algo que a gente se espelhou, né? Então, para mim, é uma grande honra estar aqui, podendo mostrar ali o que é feito na Uneafa Brasil, podendo mostrar para o mundo a nossa forma de fazer política, que é na base, que é nas periferias, e para quem mais necessita desses tipos de atitudes, né? E assim como vocês são, para mim, eu espero ser para as gerações futuras também, eu e o meu trabalho, minha equipe, a Toco Filmes, a Coalizão, a Uneafro, seja para essas futuras gerações aí. Ok, Tiago, muito obrigado, então. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.